Ok pessoal, that's the bridge que eu fiz Happy Birthday para vovó Marieta This is the other one essa aqui é a primeira Daniel falou que é na próxima mas essa é alta também mas a outra é mais alta ainda então ali tem a Lighthouser ali pros navinhos esqueci, farol esqueci em português mas lembrei farol, ali é o farol e aí vamos subindo bora subir, então ainda bem que o Daniel veio hoje que eu tô gravando e embaixo tá aí o Oceano Atlântico Oceano Atlântico né, e é Hold Island não vamos dizer que não é bonito não, é lindo e tô no alto eu falei pro Daniel, oh my god vai chover eu pensei que tinha rain né, rain, chuva mas não teve não então, tá bom vamos ver se eu mostro ali as casinhas ali do lado ali pra entrar pra Jamestown é bonito viu gente, oh ali é só milionário tá é ruim hein, eu tenho que ter um amigo aí pra vir passear ali na casa dele ali tem um espelho do que a coisa tá atrapalhando o truck vamos mostrar, olha lá olha pra isso olha as casas, é bonito viu e aí descendo dessa daqui e indo pra outra eu fiz um happy boy pra vovó Marieta vou mostrar Didi o caminho pra outra ponte olha só é verde mesmo verde bonito é bonito lá do outro lado aqui ó os matos do um lado o mato do outro então vamos que vamos estamos chegando nela daqui a pouco linhas e pés passou linhas e pés lá tá a ponta dela lá já 40 é 40 speed whatever isso 40 easy pass não sei quanto é o easy pass I don't know how much it is for car I don't know how much it is for trucks I think a car has a price o que é o seu finger Daniel então e agora vem o easy pass vou chegar mais pra cá porque o Daniel tem que ver meu lado direito the right a gente espera é o 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 Então, tá vendo? Aí vai aqui, mostrei pra vocês pela noite, agora nós estamos vendo de dia. E lá, vamos pro Martírio lá, 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 a ponta dela lá em cima. Ó, daqui a pouco a gente chega lá. Bora lá. Diz que é quatro minutos até lá, tá dizendo ali. Travel time to Newport, quatro minutos, sabe? Até chegar aí no Newport, fala que é quatro minutos. Então, é, quatro minutos aqui que a Vera vai ficar doidinha em cima da ponte. E vambora entrando, e vamos subindo. Oh, that one's going faster. Oh, he's in the mood. Ele mudou daquele ali e passou rápido. E lá, chegando lá. Vou mostrar esse lado aqui, olha quanto barco, gente. Quanto barquinho. Ó, dá um zoom pra vocês verem. Ó, que legal. Os barquinhos doces milionários. E aí, voltando pra ponte. Ó, pra isso. I'm not gonna tell us no beautiful. Ela é bonita. Muito bonita. É no alto mesmo. Quando chegar lá no alto, eu vou virar meu telefone pra baixo, pra vocês verem a altura do... Do oceano Atlético. Ele tem um barco lá. Um barco lá. Yeah, I'm gonna try and record it for them. Então, vocês já viram o tamanho, a altura daqui. Então, tô no meio. E agora, tá lá. Vou mostrar os barcos dos milionários. Os yachts. Ó, que legal. Lá embaixo tem um. E aqui tem outro. Ai, ai, cruzou. E aí, vem uma ilha ali. Tem aquela ilha ali. Né? Tem bote ancorado. Né? Olha pra isso. Não vou dizer que é bonito, mas eu fico no desespero. Ainda bem que nós vamos descer. Lá embaixo é a cidade de Newport. Eu vou embora descer. Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha lá. Mais barcos. Hoje é festa. Eles estão fazendo festa. É mês de vacation. É mês de férias. Então, tá cheio rodar um turista. Como eu disse, a vida voltou ao normal aqui, tá? Quer dizer, bem no normal. O Délio não tá falando que agora tem mais espaço. Porque quando eu vim com ele, oh my God. Eu chorava, gente, quase em cima dessa ponte. De medo da ponte. Vamos descendo. E desce. E aí, vocês vão ver, vai descendo. Aí o mar vai ficando, né? O mar não, é o oceano, né? O oceano Atlântico aí. Ó o oceano Atlântico aí de baixo. É só essa gradezinha aqui, tá? Pestidinha. Ó pra isso. Ó. Não é nem a altura da porta do caminhão. Eu tenho medo mesmo. É saber não. Eu was telling them this is so shorter. They stay here. Falou que era menor ainda. Não é nem o menor ainda. É. Não viu, hein? Era mais apertado aqui. Tá doido? Não deu conta não. É só o Délio falar que vinha pra rodar e eu não estar de medo. E vamos então olhando os barcos. Ah, lá. Um barco abelo. Um barco abelo. Uma senha bela. Tá vendo? Ai, ai, ai. É. Tá lá. É isso aqui, então. Chegando no final, então eu já tô mais calma. I'm very more calma. Ah, tô bem mais calma agora. What is Daniel? Daniel, look there. The barge. Daniel falou que ali é barge. Eu não sei como é português. Barge. Barge. Olha lá. É barge. Ele falou. Olha lá. Ali, no meio ali deve ser um hotel, alguma coisa. Porque olha o meu cacu. O iate que tá lá na porta. Chique de todo. Esse porra poderoso, viu? Nós não chegamos lá não, eu e Daniel. Mas tá bom que a gente tem. Não precisa ter muito também não. A gente vive bem. Né? Então, é isso aí. Dan, acabou, então. Deixa seu like, deixa seu comentário. E fala aí se tem mês igual a velha. E chegamos na cidade. Vamos entregar aqui no sábado de noite. Não deu pra vocês verem. É isso aí. Bye, bye, então. Tchau.